A CIDADE NO BRASIL 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 NOSOS PECADOS FAZEM SEPARAÇÃO ENTRE VÓS E O VOSSO DEUS E AS VOSSAS INIQUIDADES IMPEDIM QUE EU OUÇA EM OUTRAS PALAVRAS NOSSOS PECADOS NOS SEPARAM DE DEUS O QUE SEPARA O HOMEM DE DEUS É EXATAMENTE ISSO NOSSOS PECADOS FAZEM ESSA SEPARAÇÃO NADA PODE NOS SEPARAR DO AMOR DE DEUS NADA NEM A MORTE NEM OS ANJOS NEM A VIDA QUANDO VOCÊ LÊ ROMANOS 8 SEU CORAÇÃO BATE ACELERADO PORQUE NADA PODE NOS SEPARAR MAS A ÚNICA COISA QUE NOS SEPARA É O PECADO O PECADO NOS SEPARA MAS JESUS CRISTO VEI EXATAMENTE PARA RECONCILIAR O HOMEM COM DEUS PARA ACABAR PASSA SEPARAÇÃO JESUS CRISTO VEIU EXATAMENTE PARA QUE O HOMEM PUDESSE ESTAR LIGADO A DEUS O HOMEM PUDESSE ESTAR PERDOADO POR DEUS O HOMEM PUDESSE SER RESTAURADO POR DEUS ENQUANTO ISTO NÃO ACONTECER ELE VIVE LONDE SEPARADO DO SENHOR POR ISSO QUANDO O TEXTO QUE EU ACABEI DE LER MEU MODO TÃO ELOQUENTE AFIRMA PERTO ESTÁ O SENHOR DE TODOS OS QUE EU INVOCO DE TODOS OS QUE EU INVOCO EM VERDADE PERTO ESTÁ O SENHOR DE TODOS OS QUE EU INVOCO NÃO DE ALGUNS MAS DE TODOS Sabe por isso que a palavra diz AQUELE QUE INVOCAR NÃO IMPORTA QUEM SEJA AQUELE QUE INVOCAR O NOME DO SENHOR SERÁ SALVO DE TODOS AQUELES QUE EU INVOCO EM VERDADE EM VERDADE E A ÚNICA MANEIRA DE VOCÊ CONHECER A VERDADE É CONHECENDO A BÍBLIA VOCÊ NÃO PODE NEGLIGENCIAR A BÍBLIA NÃO PODE VOCÊ NÃO PODE SABE A BÍBLIA É ESSE MAPA MAS SE VOCÊ NEGLIGENCIAR SUA VIDA BAGUNÇA SABE É PRECISO QUE VOCÊ ESTEJA FIRMADO NA PALAVRA JESUS CHRISTE DIA-SE AS MINHAS PALAVRAS SÃO VERDADE E SÃO VIDA SABE VIVER PERTO DO SENHOR É ALGO TÃO EMOCIONANTE VIVER PERTO DELE E TER ESSA CAMINHADA COM ELE É ISTO QUE CONTA O RESTO É APENAS O RESTO SABE ALGO TÃO DIFERENTE QUANDO NÓS VIVEMOS ANDAMOS ASSIM CAMINHAMOS DESTA MANEIRA É DIFERENTE NÓS TEMOS QUE VIVER ESTA REALIDADE DE UM MODO MUITO INTENSO DE UM MODO MUITO GLORIOSO QUE NADA MAS NADA MESMO POSSA IMPEDIR VOCÊ DE EXPERIMENTAR O MELHOR QUE DEUS TEM PARA SUA VIDA AMÉM? HÁ UM TELEFONE QUE NÓS O CHAMAMOS DE TELEFONE DA PAZ O NÚMERO É 34299550 ESTE TELEFONE ELE FICA AO SEU DISPOR AS 24 HORAS VOCÊ PODE LIGAR NÓS QUEREMOS CONVERSAR COM VOCÊ QUEREMOS ORAR COM VOCÊ QUEREMOS OUVIR VOCÊ QUEREMOS COLOCAR A SUA VIDA NA VIDA DE DEUS O PAI PARA QUE VOCÊ POSSA EXPERIMENTAR ESTA PROMESSA PERTO ESTÁ O SENHOR DE TODOS OS QUE O INVOCAM DE TODOS OS QUE O INVOCAM EM VERDADE E AMANHÃ SE ELE PERMITIR NESSE MESMO CANAL NESSE HORÁRIO EU QUERO VOLTAR PARA CONTINUAR PROFETIZANDO VIDA PARA SUA VIDA ATÉ LÁ NO NOME DE JESUS AMÉM FOOD ELEGARDO FOOD FOOD FUS FUMA 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 FUMA